É verdade, acompanha o meu canal. Você é paraquedista, você é futuro paraquedista, pequena na área e hoje vídeo novo no canal e nós vamos falar da incrível, da temida área de estágio. Puxa a vinheta aí que eu vou te explicar tudo o que acontece lá e como que funcionam os procedimentos pra você que quer ser um futuro paraquedista, já ter preparado, beleza? Então, puxa a vinheta, vamos lá. Leu! Primeiro de tudo, antes de eu pagar qualquer bizu aqui, vocês sabem, eu estou falando da troca paraquedista. Eu estou falando daqueles que nasceram paraquedistas, daqueles que têm o seu nome escrito no livro do exército, aqueles que são imortais, aqueles que são os bravos. Então, já deixa o likezão aí se você admira a troca paraquedista e você quer ser um futuro paraquedista. Você que fala assim, cara, eu nasci para ser um militar, nasci para ser um paraquedista, deixa esse likezão aí. Nós estamos ao rumo de um milhão de inscritos, então, bora pra cima. Eu sei que ainda tem pra vir 400 mil, meio milhão, 700 milhão, mas eu já quero falar logo milhão. Então, a gente vai pra um milhão de inscritos e o PQD Bravo vai pagar todos os bizuos da área de estágio aqui nesse vídeo. Então, vem com o pai. Primeiro de tudo, tá? Você passou lá nos testes e tal, você já está, já incorporou, já está servindo no quartel paraquedista. Beleza, eu já estou servindo no quartel paraquedista. Urubu ainda, mas já estou no quartel de PQD. Passou todos os testes e tudo, pá, está lá. Vai ter o seu dia a dia, a sua convivência no exército. É a semana zero e tudo isso, que já tem vídeo aqui no canal, pá, caralho. Vem aqui no card, edito, bota o card dos vídeos falando sobre a semana zero, tá? Depois que a sua semana zero, as instruções, tal, rolou isso tudo. O que é que vai acontecer? Você, faltando dois meses ou três meses para o dia da área de estágio, começa a ter um intensivão, um treinamento intensivo para a área de estágio. Ou seja, você já aprendeu continência, você já aprendeu a vida militar que um pé preto aprenderia. Agora, nos quartelos de pé preto, está acontecendo sabe lá o quê? Eles estão varrendo a rua. E você, que foi designado para um quartel de paraquedista, vai começar a sua preparação para a área de estágio. Preparação para o teste de entrada da área de estágio. E, meu amigo, essa preparação dói. Dói muito. É feitição, tolestinelo, canguru, abdominal e corrida, e corrida, e corrida, e canguru, e canguru, e toros. Vocês fazem tudo. Inclusive, lá no meu quartel, onde eu servi, a gente fez toros dentro do quartel, antes de fazer dentro da área de estágio. Para nós chegarmos na área de estágio, pronto para o toros. Então, tinha tudo o que teria na área de estágio, basicamente, de treinamento físico, tudo o que ia ter no teste da área de estágio. Aqui, no seu quartel, no nosso quartel, no caso, no meu quartel. E lá, gente, ó, pá, 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 pá. Pronto. Beleza. Estávamos, teoricamente, pronto para o teste de entrada. Para entrar na área de estágio, todos os quartéis da Brigada de Infantaria paraquedista passam por esse treinamento antes do teste. Chegou o grande dia do teste. Beleza. Como que funciona o teste de entrada? Não interessa se você está no quartel do PQD, se você já passou no teste, no TARF. Não interessa. Se você não passar no teste de entrada da área de estágio, você não vai ser um paraquedista. Não será um paraquedista. Não interessa se você passou no TARF e agora você é da Brigada. Se você não passar no teste de entrada da área de estágio, você vai ser um pé preto dentro do quartel do PQD. Mas vai continuar sendo pé preto e no outro ano seguinte você vai na rota. Vão te expulsar porque você é urubu e urubu não fica no quartel do PQD. Beleza? Então está falado. Foi lá e começou o teste. Mano, olha só. Tem um teste lá. São testes de entrada. 50 cangurus. Você tem que fazer 50 cangurus? Não. Você tem que fazer 60. Você tem que fazer 70. Por quê? Porque você vai estar lá fazendo cangurus. 1, 2. O instrutor vai lá para você e vai falar. Não contou. Não contou. 1, 2. Não contou. 3. Não contou. 3. Não contou. 4. Então você vai fazer um montão até ele falar assim. Beleza? Foi 50. Você fez mais de 50. Está com as pernas assim. Torca. Está desequilibrada. Beleza? 50. Flexão. 50 flexões. O braço barra bonitinho. 50 flexões. Você vai fazer 50? Não. Você vai fazer 60. Você vai fazer 65, 70. Por quê? Porque você vai fazer e ele vai falar. Não contou. Não contou. Não contou. Beleza? Foi também. Barra. São 12 barras. Chegou lá. Ligou na barra. 1. 1. 1. 2. 3. Você pode fazer no maior padrão que for. Eles vão contar a mais. Mas você tem que fazer no mínimo 16, 15, 17 barras para eles contarem 12. Ok? Abdominal. 60 abdominais. A mesma coisa. Tem que fazer 70, 80 para eles contarem 60. E aí tem o teste que é o pior. Pelo menos para mim foi. Que é o de corrida. São, se eu não me engano, 6 ou 7 quilômetros de corrida que um tenente puxa o ritmo da corrida. Diferentemente do staff, que o tenente geralmente corre do lado da tropa e deixa os recrutas mesmo puxarem o ritmo. Ou os soldados antigos, ou os cabos puxando o ritmo. Diferente disso, do staff que você já vai estar acostumado, dentro do dia do teste da área de estágio na entrada, Quem puxa é um tenente. Então, um tenente, um aspirante, ele vai puxar no ritmo. Por quê? Porque você tem que correr 7 quilômetros, dá a volta quase na porra da vilão militar inteira, para poder voltar para a área de estágio. Isso tudo dentro do tempo de 17 minutos, 18 minutos ou menos. E quem comanda isso lá é um major ou um capitão. Ele vai estar lá vendo. Beleza? O quartel tal chegou no horário. O quartel tal não chegou no horário. Outra coisa, se todo mundo saiu junto, todo mundo tem que chegar junto. Ou seja, não tem essa de, ah, eu fiquei para trás na corrida. A galera do seu ano vai te puxar. Tu tem que chegar junto com a tropa. Porque se um não chegar, a tropa não chegou. Beleza? Então, sai junto, chega junto. Isso é uma coisa que a gente sempre falava lá no teste da área de entrada. Saiu junto, chega junto. Então, quem fraquejar do seu lado, você está aguentando ainda correr, puxa aquele cara, arrastando ele até vocês chegarem. O teste da área de estágio é onde você supera todo o seu limite. É por isso que eu falo que PQD é pica. Porque você tem que superar todos os seus limites. Feito isso, parabéns. Vocês conseguiram passar no teste, na primeira fase, que é o teste de entrada. Vocês já entraram na área de estágio? Não. Vai todo mundo para um espaço lá. E fica lá o pessoal enchendo o saco, mandando cada quartel ir embora. Você ainda fica lá em pé, mas não morre em pó. No outro dia seguinte, acontece a marcação de capacete. Esse dia é o dia que você vai pagar muito, mas ninguém está te observando tanto. Então, dá para dar uma miguele, que é o dia que todos os instrutores se apresentam. Então, o que vai acontecer? Vocês vão chegar lá mais cedo, todos os quartéis vão ficar assim posicionados, em frente à área de estágio, ninguém entrou ainda. E aí, algum capitão, major, vai chamar quartel por quartel para entrar na área de estágio. Nessa entrada, tem que estar vibrando o joelho, tem que estar no peito, tem que estar correndo com o joelho no peito, lá em cima, puxando canção, vibrando muito. Por quê? Porque se você chega na área de estágio e não está vibrando, o que o instrutor faz? Ele volta e fala, não, vai entrar. Aí volta e aí você tem que esperar todos os quartéis para o seu quartel entrar de novo. Isso vai acontecer você querendo ou não, vibrando ou não. Pelo menos umas duas, três vezes, algum quartel vai entrar e vai voltar, vai entrar e vai voltar. Mesmo que ele esteja vibrando, faz parte da castiação. Passou esse momento lá, quase duas horas para entrar na torre da área de estágio, vocês vão entrar na área de estágio. Entraram na área de estágio, vibrando, é... Ah, o melhor quartel vibrou, entrou na área de estágio. Depois vai entrar todos os quartel, vai deixar todo mundo assim, no campão, assim, em pé. E aí vai ter um altarzinho lá, os instrutores vão subir no altar e vão começar a se apresentar. Instrutor fulano de tal, paraquedista tal, 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 tal. Matei 50 leão, eu afoguei uma baleia jumbarte num copo d'água. E um montão de embuste e beleza. Carbo de fantasia, sua filha, praça magistrinha, motociclista de combate escola, motorista de VTP, movimentador de produtos perigosos. Aí nesse momento, o primeiro instrutor, depois de pagar todos os embustes do mundo, ele fala, para a flexão, um, dois, aí cai todos os quartel da brigada para a flexão. Vai todo mundo faz flexão, derra de flexão, aí tem que falar flexão, 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 show. Nessa hora, o cara, tá todo mundo assim, fazendo flexão, dá para dar uma acostumbrada ali ou outra. Eu aconselho você a não acostumbrar, porque se alguém ver, você vai pagar 10 vezes mais, mas não é um teste de verdade, tá ligado? Ninguém está te analisando igual no teste de entrada. Ali é só pagação mesmo para apresentar os instrutores. Aí vai vir um outro instrutor lá. Instrutor fulano de tal, pré aqui não sei o que, matei um dinossauro, e não sei o que, tal, tal, tal. Pagou todos os embustes do mundo. Pagou com o guru, há um, dois, aí todo mundo, caramba, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pagou com o guru todo mundo junto, beleza. Aí vem um outro instrutor. Então, são quase 40 instrutor e todo mundo vai pagar horrores. Depois que pagou horrores, parabéns, né? Você recebeu lá seu capacete com o seu número, da sua área de estágio, o número 306, 306, para quem já conhece. Foi lá e pagou lá, todo mundo jogou o seu capacete. Vai para casa, todo mundo vai para casa. Depois que você, inclusive, nessa apresentação dos instrutores, o meia-meia se apresenta também, ele chega lá, para que a gente está meia-meia, lendário, homo alvo, que isso, daquilo, que daquilo, que daquilo, que daquilo, ele paga todos os embustes que ele pode pagar do planeta. Ele fala em mandarim, ele fala em inglês, ele fala em francês, ele fala em português e chama todo mundo para a flexão. Padrão, lendário meia-meia, muito padrão. E beleza, vai todo mundo para os seus quartéis, amanhã é outro dia. Aí ele chega lá no outro dia e começa, tem toda aquela apagação de novo antes de entrar. Não, não está vibrando, volta, vai, volta. Entrou todo mundo no quartel. Inspeção, o que é inspeção? É quando está todo mundo em forma, todos os quartéis divididos certinho, todo mundo em forma, e chegam os instrutores do seu próprio quartel e começam a te inspecionar. Tem entrada dos instrutores lá, que é maneiro, eles vêm andando assim, todo mundo juntinho, paro, subjuntinho, mó bagulho, bravo. E aí eles olham para você, você pode estar com o cabelo na zero, porque você tem que estar com o cabelo na zero, 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 a barba feita, farda no padrão e tal, tal, tal. Você chega lá e ele olha assim para você e fala, cabelo grande, barba não está feita, essa farda está horrível, 50 flexão, 50 flexinelo, 20 tomuru, aí tu fica lá apagando um bom maluco. Ele vai, pode ser para o próximo, barba feia, cabelo não está feio, sua cara é feia, flexão, tal, 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 aí chega lá no outro. Você está todo no padrão, mas você é feio, flexão, não interessa, eles alopram e mandam pagar flexão com o burro, com o chinelo, só para começar, para aquecer, para esquentar, soltar a musculatura, aquecer o dia. Aqueceu o dia, todo mundo já apagou, todo mundo está vibrando, vamos para as instruções, cada um vai para a sua instrução, vai para a instrução de aterrar, a gente vai para a instrução de não sei o que, vai todo mundo para a instrução teórica, cabando a instrução teórica e instrução prática, beleza? Isso daí tem um vídeo aqui no canal também falando exatamente como é cada instrução, eu não vou ficar falando todas as instruções aqui não, porque esse vídeo vai ficar muito grande, vamos partir aqui para o próximo segmento. Cabou a instrução prática, você vai para o seu almoço, e como que você vai para o almoço? Correndo para o seu quartel de volta. Quem serve, quem vai servir, ou serve no cartel, o oitavo grupo de artilheira e campanha paraquedista, foi o quartel que eu servi, é os que mais sofrem, por quê? Porque o quartel é longe pra caralho da área de estágio, então você tem que ir correndo para o quartel, até chegar lá, aí come, não descansa nem 10 minutos e já volta correndo para o quartel de novo, porque como é longe do quartel, não pode desatrasar, então nem descansa direito e já volta para o quartel correndo. É um sonho, é só para sair do oitavo GSC, só para sair de dentro do quartel, é um quilômetro para sair de dentro do quartel, e mais dois, três quilômetros para chegar dentro da área de estágio, então assim, são quase 5km, só de caô, e quem é do 26, rapidinho, chega no dia, mas os instrutores, eu sei que eles dão uma volta ainda antes de entrar, mas assim, quem é do oitavo GSC chorou, chorou, é o quartel mais longe da área de estágio, vai sofrer na hora de correr. Voltou do almoço, instrução prática, instrução teórica normal, padrão, instrução, 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 instrução. Está num momentozinho ali, já, atardecendo, já, vai para o Mate Mariola, que é bananada, você conhece bananada? Bananada e um suco muito doce, que é para te hidratar, te botar de volta ali, porque nesse momento você já está ensuado, pegando fogo, suando, desidratado, sofrendo, não tem quase hora para beber água, então nessa hora você joga o suco doce para dentro, que acha que é a melhor coisa do mundo, joga o Mate Mariola para dentro também, já é. Comer um pouquinho ali, instrução de novo, pagação de novo. Depois que aconteceu isso tudo, tá? Tem uma parada que é, antes de sair da área de estágio, para iniciar um novo dia, antes de sair da área de estágio, eles escolhem, botam todos os batalhões assim do lado do outro, e aí tem um negócio lá para ver qual batalhão vibra mais. O batalhão que mais vibrar, esse batalhão primeiro, é ir para casa. Aí depois tem o batalhão segundo, ir para casa, terceiro, ir para casa. E o último batalhão que fica, que foi o batalhão que menos vibrou, esse batalhão aí vai aos leões. O que significa ir aos leões? É o único batalhão que sobrou, é o batalhão que menos vibra, todos os instrutores vão perturbar aquela galera aí, flexão, fico no pão de chinelo, por igual você vibra, você é ridículo, flexão, flexão. É, de fato, ir aos leões, tá? Você sofre mais um pouco antes de ir para casa. Então é bizarro você, todo o teu batalhão, vibrar para caralho na hora de ir embora, porque se ficar para os leões, vai sofrer. O meu batalhão nunca ficou para os leões, pelo menos na minha época, no meu ano, a gente não ficou aos leões nenhum dia. Sempre vibra muito e sempre fomos na rota, no horário certo. Enfim, para o vídeo não ficar muito grande, acontece exatamente a mesma coisa todos os dias, durante duas semanas. Duas semanas aconteceu isso tudo, e aí chega o final, que existe um negócio chamado teste de saída da área de estágio. Ou seja, não basta só você passar o teste de entrada, você também tem que passar no teste de saída. E o teste de saída é o mesmo do teste de entrada, só que dessa vez eles não alopram, tá? Se você fez 12 barras, eles vão contar 12. Se você fez 50 flexões, eles vão contar 50. Se fez 50 kanguru, vão contar 50 kanguru. A não ser que você esteja de moral muito baixa, eles vão dar uma alopradinha, mas eles quase não alopram no teste de saída. Então, o teste de saída é uma guerra, é tudo difícil, porque ele já está todo dolorido, com o pé machucado, com a dona na canela, com a dona na coxa, com o dono do seu espírito. Mas você tem que manter no padrão de fazer tudo o que você fez na hora de entrar. É por isso que o paraquedista supera todos os seus limites, porque ele já está cansado da área de estágio, já pagou a vida inteira, ainda tem que fazer um treino, um treino não, um teste de saída para ver se você merece mesmo. Fez o teste de saída, beleza, ok. Tudo no padrão, tá bom? Fez o teste de saída, saiu da área de estágio. Aí, é só esperar eles marcarem o... Ah, tem um negócio que acontece na área de estágio, no último dia, que eu não posso contar, tá? Assim, é meio que... é uma mística mesmo. Se eu quisesse, eu contaria aqui no vídeo que problema que desse, tá bom? Problema, merda, que aconteceu. Mas eu não vou contar para não estragar a experiência de quem vai ser o paraquedista, tá? Isso é um segredo guardado a sete chaves, né? Obrigada, ninguém fala sobre isso. Não falaram para mim, foi uma surpresa o último dia. Então, o último dia da área de estágio tem uma surpresa que eu não vou falar sobre aqui para não estragar a experiência de vocês. Eu poderia falar, talvez desse algum problema ou não, mas eu prefiro não falar, tá bom? Para não estragar a experiência de vocês. O último dia tem uma parada lá que eu não posso contar o que é. Enfim, aconteceu isso aí, você volta para o seu quartel e pronto. Você é um para... é um pequebu. O que é um pequebu? Você já é quase um pequeno porque fez a área de estágio. O que forma um paraquedista é a área de estágio, mas você ainda não saltou do avião. Então, assim, o que completa um paraquedista é o salto do avião. São os três saltos do avião. Então, você é um pequebu, beleza? Pequebu. E aí, depois que eles marcam ali o salto, um mês depois, dois meses depois, marcou o salto. Você saltou, deu o primeiro salto. Aí você fala, caralho, eu sou um paraquedista. Não, você é um... É um... Você é um urubuquedista, tá? Você ainda não é um paraquedista porque você não deu três, você só deu um. Ah, mas eu já dei, já saltei. Não, 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 não. Você não tem número de paraquedista. Você não foi brevetado. Você não tem a boina. Você é só um urubuquedista, tá bom? Mas, já é quase um paraquedista, tá bom? Já tá melhor do que tu é. Marcou ali na semana seguinte o segundo salto, na terceira semana, no terceiro salto. Aí sim, você é um paraquedista? Não! Você ainda é um urubuquedista ainda. Você não tem o but marrom. Você não tem a boina. Você não tem o número de paraquedista. No dia lá da sua... Um pouco antes ali da sua formatura de PQD, aí sim, você bota o but e você fala, hum, o pai já tem gelado. Mas você ainda não tá com o brevet no peito. Mas já tá com o but marrom no pé. Já tá quase, se tá na porta pra ser consagrado mesmo paraquedista. Falta uma coisa ainda. Aí, beleza. Tá com o but marrom andando pelo quartel todo, todo. Mas você ainda tá recruta. Tu ainda não é PQD, não. Mas você tá quase lá. A gente já começa a aliviar um pouco. Ninguém mais chama de urubu também, beleza? Mas também só te chama de recruta. Não chama de PQD, não. Rolou isso. Aconteceu em formatura. Botou a banha. Botou o brevet. Ganhou o outro paraquedista. Tá aí, mulher. Quando o instrutor pega o seu brevet aqui e ele prega no seu peito, prega. Porque é tipo um alfinete que bota pra prender na blusa e bota tipo uma atarraxa atrás. Só que os instrutores falam pra você não botar aquela atarraxa. Ou seja, pega o brevet aqui, o alfinete, bota na altura do peito. O instrutor vai vir e vai fazer assim, ó. No seu peito. Quando ele fizer isso, vai sangrar. E vai entrar a parada no seu peito e adivinha. Agora sim, você é um paraquedista brevetado. Bravo, mano. Esse vídeo foi muito maneiro. Eu fiquei aqui na minha cabeça lembrando vários momentos. Que bagulho intenso. Tem muita coisa que eu vou contar. Se você quiser mais vídeos sobre isso, sobre a área de estágio, minha experiência, sobre minhas histórias na área de estágio, deixa o like aí. 1500 likes. Nesse vídeo aqui eu trago mais falando sobre essa área de estágio que é uma incópita. Ninguém, muitas pessoas sabem o que é, muitas pessoas não sabem o que é. Mas poucos viveram na pele e podem contar essa experiência. Assim como eu vivi e posso contar pra você, beleza? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal e tomo junto. Valeu! Tchau, tchau.